Eu aqui te vou contar É uma estrela no céu Que nesta trave de mim está a olhar E para ele e ao meu avó Tinta beijinhos te vou mandar Se está bem deixa eu estar Se está bem deixa eu estar E eu vou ir na minha cama Eu vou ir na minha cama E ele está nos escutando Para a mulher rezar por aí ao mar E agora ó meu amigo Eu tinha dito alguém E se alguém reparou E se alguém reparou Eu disse a excepção Com certeza ó Tiago imigrão Tu podias ser meu filho Tu podias ser meu filho Nunca irás cair em frio Nunca irás cair em frio Mas olha que eu gosto Tiago de cantar contigo E tu és um cantador Olha-me um timbairecido Eu não amo no céu atrevido Eu não amo no céu atrevido Eu amo a churista normal Que foi o último a ver Eu a boa no hospital E para estar do mundo agora Eu até te vamos dizer Me ligaram para mim Me ligaram para mim A mãe que me tem E te vamos dizer E tu para mim foi um doido Porque aqui te vou explicar E o meu pai me abandonou Que quem me deu Não tem de plorar Foi o meu avô Que está no céu Olha a perda Que me foi criar E é por isso que eu hoje em dia Eu vou cantar Porque aqui ele está no céu E comigo ele está ao andar E ele deve estar Todo o que eu tenho Está na santa mata Que ainda eu já não tenho para dar Que ainda eu já não tenho para dar Eu dou o corpo ao castigo Dão o corpo ao castigo Vai ser a uma hora desta Que ele vai vir cantar contigo E que país, ó meu menino Quem vai sofrer o castigo Não tem de plickets Que ainda eu já não tenho para dá Porque ainda eu já não tenho para lá Porque ainda eu já não tenho para lá O que é o tema? Se não toque devagar Já fui gordo, hoje sou magro Fui gordo, hoje sou magro É para dar-me boa garganta Do Pardelhas e do Tiago Boa tarde aos que cá estáis O senhor não ficou ofendido O senhor não ficou ofendido Vou tocar na concertina Eu digo-lhe assim, oh amigo Ensinar, ensina, oh professor Deixa tocaria comigo Foi verdade, meu amigo Foi verdade, meu amigo Sim, Deus, eu tenho gratidão Sim, Deus, eu tenho gratidão Tocador toca com a concertina Mas não é em qualquer mal Pardelha, tu tens razão Sim, não toca mais devagar Para eu ver o teu perfil E para não ouvir-nos a cantar Quem está bem, deixa-se estar Quem está bem, deixa-se estar Aqui não há professor Aqui não há professor É com os dedos numa concertina Também faz um cantador Eu não fiquei ofendido Apenas te pedir Nem te cobro com minha manta Nem te cobro com minha manta Se tu cares devagar Macias nossa garganta Olha bem, oh Simão Tenho anos nesta vida No meio de perder meu valor No meio de perder meu valor Um tocador de concertina Olha, faz um cantador Ai, que lindos pássaros tenho E a ponte de Santa Marta Ai, que lindos pássaros tenho Na minha maneira de tocar E que boas vidas, vidas, bem Não quero ganhar fama Nem tirá-la a canha tem Falaste-te, falaste-te, bem Falaste-te, falaste-te, bem Não te quero roubar uma praga Não te vou roubar uma praga Agora viro-me pra capela E falo nela em Santa Marta Um trabalhar em pedra E frente à sua porta Ela tem um trabalhar em pedra Trabalho de antigamente Não é destes agora, mulher Falou-te de ser-se mal Não te rogo uma praga Eu hoje, eu vim cá cima Eu não te drogo uma praga E é a primeira vez na vida Que eu canto em Santa Marta Oh, Tiago, meu amigo Eu vou emovar de ti a morar E tu guarda devagarinho E tu guarda devagarinho Se o Simão não levar a mal Deixa-me tocar sozinho Vamos marcar uma obra Vamos marcar uma obra Que aqui não há fogo de vista Ai, que bom caralho Aqui não há fogo de vista Foi assim que eu comecei Olha na minha vida artística Tiago, vais marcar-te Tu não me tenhas medo Nem remes contra a maré Nem remes contra a maré És miúdo Mas és alto Mantenho o teu nome de pé Vou obedecer a cristão Aqui no meio nós os três Vou obedecer a cristão Vou obedecer a cristão Porque o senhor já tem calor E dá-lhe na mesma função E felizmente os meus pais Deram-me boa educação Mas eu toco tudo em arrozão Pardanha e já vai-lhe lavar Não faz mal Desculpa o que vou dizer O teu caderno entrou na roda Só para me defender Mas agora digo-te aqui Porque não é para me gabar E alguém entrou na roda E não tias nada que mandar parar Aqui me vais desculpar Aqui me vais desculpar És como o galo com doença Como o galo com doença Eu apenas disse Espírito do quadro Olha, Simão Me foi sem ofensão Quando pararmos de cantar Quando pararmos de cantar Em teu cusil Fui a doutrina Em tempos fui a doutrina Então largámos as cantilhas E rompámos na cusardina Responde, era o Tiago Responde, era o Tiago E agora é que vai ser E agora é que vai ser Não te preocupes, amigo Desta maneira vais ver Se eu não tivesse sido educado Olha, mandava-o foder Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Neste momento sagrado Neste momento sagrado Tu não mandas foder ninguém Quando cantas com o Tiago Eu gosto de minha educação E de ninguém mal criado Porque a minha voz tirou-me para o mundo Para respeitar e para ser respeitado Você quer cantar Sim, senhor Sim, senhor